Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Binhom. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e publisher editorial. Sinta-se à vontade em mais este episódio do nosso podcast. Vamos tratar hoje do tema Transcendência, que é um tema bastante interessante no que a Bíblia nos ensina sobre o nosso futuro como cristãos. Então prepare-se para estar recebendo todo o conteúdo do que estamos apresentando aqui até o final. Caso você esteja assistindo este estudo no meu canal do YouTube, basta você seguir todas as imagens dos slides que eu estou colocando aqui. Nestes slides há prioritariamente versículos da Bíblia com alguns destaques que eu coloquei na tela. Então siga o raciocínio e as explicações do estudo e observe claramente cada destaque em vermelho. E caso você esteja ouvindo este estudo em um podcast, não há problema. Basta você clicar no link da descrição e baixar todos os slides deste estudo. Então acompanhe-me até o final. Neste estudo nós vamos aprender o que significa a transcendência prometida na Bíblia para todo cristão e também vamos entender a contraposição feita pecaminosamente pelo homem, que é a apoteose. Portanto estudaremos a transcendência bíblica versus a apoteose pecaminosa criada pelo diabo e buscada pelo homem. O primeiro versículo que nós estaremos estudando é a segunda aos Coríntios capítulo 5 versículo 17, que diz o seguinte Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sim, tudo o que é velho já passou, está no passado. Portanto quem está em Cristo é uma nova pessoa. E como o texto diz aqui, nova criatura é uma nova pessoa em seu pensamento, em seu sentimento, nas suas atitudes, em toda a sua vida. Então é uma condição. Caso alguém esteja em Cristo, tem que ser uma nova criatura. É o que a Bíblia também chama de o novo nascimento. Conforme você poderá ver em João no capítulo 3, quando Jesus Cristo fala sobre o nascer de novo. E é interessante que como a condição essencial para nossa transcendência é termos uma mente completamente transformada, como veremos mais adiante em nosso estudo. Outra passagem também muito importante para nossa compreensão do que seja a transcendência prometida pela palavra de Deus está em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitasteis com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que passagem maravilhosa, não é verdade? O texto diz claramente que nós já ressuscitamos com Cristo. É interessante que embora essa passagem, na versão almeida corrigida fiel, apresente a partícula C, que nós entendemos como sendo uma partícula condicional, no texto grego não há essa ideia. A ideia ali é de que nós já estamos, de fato, ressuscitados com Cristo. É uma certeza. Então, já que estamos ressuscitados com Cristo, nós temos que naturalmente buscar as coisas que são de cima, ou seja, as coisas do céu. Buscar os valores do céu. Nossa mente já foi transformada. Nosso coração já foi transformado. Então, estamos prontos para ter valores trocados. Deixamos para trás os valores egoístas, pecaminosos, e estamos agora buscando valores novos. Valores que desceram do céu. Valores que mudam a nossa perspectiva, inclusive, de vida aqui na Terra. Valores que descem do céu, de Deus, para nossa própria vida. É interessante como Paulo reforça essa ideia aqui no versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da Terra. Por que Paulo repete essa mesma ideia no versículo 2? Porque ele quer dar ênfase. Ele considerava isso muito importante para todo cristão. Temos que mudar a nossa forma de pensar, trocando os nossos valores terrestres, meramente terrenos, pelos valores celestiais. E por que temos que fazer isso? No versículo 3 ele diz, Sim, para que possamos ressuscitar, temos que primeiro morrer. Então, se já somos ressuscitados com Cristo, nós antes já estávamos mortos. Mortos para o quê? Mortos para esse mundo, mortos para esse sistema de coisas, mortos para tudo isso que diz respeito às coisas da Terra, e não às coisas do céu. Portanto, nós morremos, sim, para a Terra, para o mundo, e a nossa vida verdadeira, vida celestial, ela está, a palavra de Deus diz aqui, escondida com Cristo em Deus. Como assim, escondida? Na língua original grega, em que o Novo Testamento foi escrito, ali traz a ideia de estar preservada, protegida. Portanto, a nossa verdadeira vida não é essa vida aqui da Terra. É uma vida superior, transcendente. E ela está escondida com Cristo. Por que ela está escondida, preservada? Porque hoje ainda vivemos essa vida terrestre, que ela é limitada. Ela não é uma vida transcendente. Ela é uma vida ainda completamente equipada para a nossa existência aqui na Terra. Mas um dia alcançaremos a transcendência. Por quê? Porque essa vida espiritual, perfeita, celestial, que hoje ela está escondida, ela um dia, como diz aqui no versículo 4, será manifestada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Essa passagem é maravilhosa, porque ela fala claramente os planos de Deus para todo o cristão, a transcendência da nossa situação vexaminosa provocada pelo pecado. Portanto, não há nenhum motivo para estarmos tão apegados aos pensamentos, aos sentimentos da nossa experiência terrestre. Nós estamos aqui de modo passageiro. O nosso destino é o céu. Muito bem, mas o problema é que nós encontramos na história da humanidade um conceito contrário ao da transcendência. Como eu afirmei no começo desse estudo, nós enfrentamos a ideia da apoteose. E o que significa o termo apoteose? Ele vem do latim apoteoses, deificação, que provém do grego apoteoses de apoteon, deificar. Portanto, está muito claro para cada um de nós o que significa esse termo apoteose. Apoteose significa estarmos buscando a deificação humana feita pelo próprio homem. Ou seja, é uma busca desenfreada que o homem faz para ele se considerar um Deus. Ele se colocar divinamente como alguém que alcançou pelos próprios méritos a própria perfeição. É interessante como podemos perceber que esse conceito de apoteose, ele está presente na cultura humana de um modo geral em todo o mundo. Se você for observar as religiões orientais, ali tem a ideia da apoteose, do homem se autopurificar, do homem alcançar a sua própria perfeição, tornar-se divino pelos próprios méritos. Alguns buscam meditação transcendental para isso. Outros buscam a mudança de pensamento alcançando uma ideologia diferente. Mas, em todo caso, é o auto-aperfeiçoamento. É a auto-deificação. E nós já veremos de onde surgiu essa ideia da apoteose, que vai na contramão da promessa bíblica da transcendência, que Deus fez para todo cristão. Olha que interessante o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero destacar para sua atenção esta parte da frase, pôs a eternidade no coração do homem. Sim, quando Deus criou o ser humano, Ele pôs esse desejo da eternidade no coração, no coração do homem. Isso faz com que o homem tenha desejo de ter uma experiência que extrapola a sua própria realidade física. Em outras palavras, esse desejo pela eternidade que Deus colocou no coração do homem, faz com que o homem queira conhecer o transcendente, porque a experiência do homem não pode encerrar-se em si mesmo. O homem precisa alcançar algo além de si mesmo. E esse desejo foi o próprio Deus que colocou no coração do homem. Alguém já disse que o homem tem no seu próprio coração um vazio do tamanho de Deus. Vamos ver agora nessa passagem de Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, a origem do conceito de apoteose, que, como já estudamos, ele faz contraste com o conceito bíblico da transcendência. Assim diz a palavra, Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se fuz abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja o quanto a serpente controlada por Satanás trata com Eva e com provavelmente também Adão, porque o texto bíblico de Gênesis diz que quando Eva foi tentada, ela estendeu a mão e ofereceu ao seu marido o fruto proibido. Isso quer dizer que Eva não estava sozinha. Adão estava próximo a ela e ele não agiu para impedi-la de comer do fruto proibido. Mas um detalhe importante da gente perceber é que a serpente, com esse afã de estar ludibriando Eva, ela diz que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se fuz abrirão os olhos. E como Deus, preste atenção a essa parte, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, você conhecerá tudo, você saberá tudo, você terá poder divino. Ou seja, você pode alcançar a sua própria divindade sem você comer desse fruto, porque é isso que Deus está escondendo de vocês. Então, Eva passou por todo o processo de tentação da serpente. E esse processo, você pode se lembrar dele com uma sigla chamada AIDA, onde A é quando a serpente desperta a atenção de Eva. E diz respeito ao interesse que a serpente despertou no coração de Eva sobre o fruto proibido. T diz respeito ao desejo que se despertou no coração de Eva quando ela sentiu atração pelo fruto e quis então comê-lo. E por fim, o último A diz respeito à ação, o pecado em si. E esse último ato, o ato de pecar, foi cometido por Eva sem a ação direta de Satanás da grande serpente. portanto, o diabo engana Eva e também engana Adão. E ambos comem do fruto proibido, então trazendo a maldição do pecado para a experiência humana. Eu espero que você esteja entendendo e também se lembrando de que a arma que Satanás usou para enganar a ambos foi a mentira. Mentiu sobre o caráter de Deus, mentiu sobre as intenções do Senhor e também mentiu trazendo uma promessa, a promessa da apoteose de que tanto Eva quanto Adão estariam recebendo a divindade por si mesmos ao comerem daquele fruto proibido. Agora que nós já alcançamos o início de tudo, vamos avançar em nossos estudos. Nesta passagem de Atos capítulo 12 do versículo 21 ao versículo 3 nós vemos a experiência do rei Herodes. Ele também quis a apoteose, ele quis se tornar um Deus, ele quis ser considerado um Deus. Assim como Satanás quis no Antigo Testamento, ele se rebelou contra o Senhor e quis ser adorado como Deus, nós temos também aqui o ser humano querendo ser reconhecido como divino, como um transcendente por si próprio, ou seja, buscando a própria apoteose. E o texto diz o seguinte, Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verbes, expirou. Essa é uma passagem emblemática, porque vemos um rei humano querendo ser divinizado, portanto, usando trajes especiais, eram trajes brilhosos, eram trajes chamativos, e ele estava ali querendo ser adorado. Nesse momento, Herodes, que conhecia a tradição judaica, ele então percebe que o povo estava aclamando que ele era um Deus. O povo o aclamava como um Deus. E ele aceita aquela adoração, ele aceita esse tipo de aclamação popular, e este foi o seu ato derradeiro, porque no mesmo instante, Deus o feriu. É interessante que o texto de Atos diz que foi o anjo do Senhor que o feriu, porque naquele mesmo instante, o próprio Deus o feriu através do seu anjo, porque ele havia tirado a glória de Deus, e ele morreu de modo completamente vergonhoso. Ele morreu comido por dentro de vermes. De fato, Deus estava agora vindicando a sua glória. Ninguém pode usurpar a glória de Deus e sair impune por causa disso. Deus leva em conta o modo como o ser humano o percebe, o adora, se o ama ou se o odeia. E neste caso aqui, todo aquele que se envolve com a idolatria, seja de deuses falsos, seja com a a egolatria humana, Deus vai levar em conta esse tipo de maldade, esse tipo de busca pela apoteose que o ser humano tem. Usando o termo mais contemporâneo, nós podemos dizer que Herodes e todos aqueles que buscam a apoteose estão na verdade sofrendo o que se chama de complexo de Deus, que é uma espécie de esquizofrenia, em que a pessoa acha que ele é mais do que de fato é. Ela é tanto acredita que ela de fato quer agir como se ela fosse esse ser divino. Vamos analisar agora um pouco mais de detalhes sobre esta passagem, conforme escreveu o famoso escritor judeu do primeiro século, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, no livro Antiguidades Judaicas, ele disse o seguinte, No segundo dia de uma festa que acontecia em Cesareia, em honra de Cláudio, Herodes Agripa vestiu uma roupa prateada de textura maravilhosa e entrou no anfiteatro bem cedo de manhã. Quando os raios do sol brilharam sobre a sua roupa, os clarões fizeram que seus bajuladores gritassem que ele era um Deus. Joséfo conta ainda que o rei nem o censurou e nem rejeitou a sua ímpia bajulação. Quase imediatamente, ele sentiu uma dor aguda no abdômen e cinco dias depois morreu em grande agonia. Eu espero que você tenha conseguido entender os detalhes do que de fato aconteceu nessa passagem. Herodes estava completamente dominado pelo seu desejo de ser adorado como Deus. E por que isso? Porque essa era uma prática pagã antiga. Desde os povos do Antigo Testamento, por exemplo, o povo egípcio, o povo babilônico, inclusive os povos greco-romanos, sempre se tinha esse desejo da divinização do imperador, da divinização do rei. No caso aqui, ele também queria ser adorado como um deus porque ele era o rei designado pelo imperador romano a estar cuidando daquela província. Então, nós já entendemos que a palavra apoteose significa a autodivinização. do ser humano. Vimos que esta proposta se iniciou no Éden, quando Satanás esteve tentando Adão e Eva. Mas vamos perceber agora com mais detalhes a contrapartida divina que é, na verdade, a solução para o problema do pecado na raça humana. Estamos agora falando apenas do conceito bíblico da transcendência, que faz oposição direta à tentativa pecaminosa humana de buscar a apoteose. O termo transcendência procede do latim transcendo, que significa passar, subindo, atravessar, ultrapassar ou transpor. Então, temos aqui a ideia de alguém que supera algo, que está subindo, alguém que está superando uma dificuldade, uma deficiência ou um problema. Essa é a cena do ser humano após o pecado. Ele está completamente afastado de Deus. Ele precisa buscar a melhora da sua condição. A perspectiva oferecida pela serpente era a apoteose, mas nós já vimos o quanto essa é uma perspectiva pecaminosa. e o quanto a Bíblia, inclusive, relata exemplos de apoteose que foram completamente fadados ao fracasso. Mas estamos entendendo agora como a transcendência é a resposta divina. E para que a gente possa entender completamente a transcendência, precisamos também aprender o outro conceito, que é o da imanência. A palavra imanência compõe-se de dois termos latinos, in e manere, que juntos têm o significado original de existir ou permanecer no interior. Então, em outras palavras, falamos que o que é imanente é o que está completamente em linearidade com a experiência humana. Algo imanente é algo que está dentro da nossa própria experiência, que faz parte da nossa vida terrestre, material. Falamos de algo que é completamente perceptível pelos nossos sentidos, porque é plenamente humano. Quem lida com a imanência está lidando com a ciência, está lidando com o conhecimento humano daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa história. São as experiências humanas observáveis no mundo físico. Então, para que o vazio de Deus seja preenchido no coração humano, o homem precisa alcançar não a imanência, porque essa ele já tem. Ele precisa alcançar a transcendência. E o caminho para alcançarmos a transcendência não é pela apoteose, mas é o caminho que a Bíblia ensina para que a gente alcance essa transcendência, esse romper dos limites que o homem precisa vencer para que ele possa alcançar a perfeição e a completa libertação da sua situação de homem pecador. Observe bem o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12 do versículo 21 ao 27. É uma passagem um pouco extensa, mas vale a pena a leitura neste momento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. observe que os destaques que eu coloquei para estes versículos, o texto fala justamente sobre passar por cima. É muito interessante quando percebemos que o povo de Israel, na época da saída do cativeiro egípcio, este povo foi completamente liberto pelo Senhor e o anjo esteve poupando esse povo trazendo uma libertação transcendente, porque pelo seu próprio braço o povo não conseguiria jamais sair daquela dominação feita pelos egípcios. A passagem é muito forte, onde percebemos aqui a implementação da festa da Páscoa. Em hebraico a palavra é Pessar, que significa passar por cima, justamente porque o anjo passou por cima, transcendeu a casa daqueles israelitas fiéis. Observe ainda o que diz em Filipenses capítulo 3 versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa passagem é linda, podemos usá-la em consonância com o texto que nós também lemos em Colossenses capítulo 3. E aqui fala claramente onde é a nossa pátria, não é aqui na terra. Nós estamos aqui de modo passageiro. A nossa verdadeira cidade é celestial. Como dizem Apocalipse, a Nova vai Jerusalém. Ela que vem do céu, ela que procede do céu, é lá que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E olha o que nós vemos aqui no versículo 21. Quando fala do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, diz que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sim, a nossa transcendência é garantida por causa da ressurreição do próprio Cristo quando ele transcende a própria morte e é ressuscitado pelo Pai para que possa também trazer a transcendência e a ressurreição tanto espiritual quanto física na vida de cada um de nós. O texto é muito forte, não é verdade? Paulo ainda continua enfatizando esta ideia, este conceito da transcendência em 1 Coríntios capítulo 15 do versículo 50 ao versículo 54 que diz assim Isto afirmo irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos. No momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus não é verdade? Mas observe que no versículo 51 ele diz que nós seremos transformados. O verbo aqui está na voz passiva e não na voz ativa. Isso quer dizer que nós não temos condições de praticar a ação de sermos transformados de alcançarmos por nós próprios a nossa transcendência. Nós precisamos de uma força externa que realmente nos transforme que realmente nos faça vencer as nossas limitações sejam limitações físicas sejam limitações morais ou espirituais. Então precisamos da força do Senhor para sermos transformados. De fato nós já morremos para este mundo e ressuscitamos em Cristo. São os méritos do Senhor ao Ele próprio vencer a morte e ressuscitar que nos garante a nossa própria transformação nossa própria ressurreição e a nossa própria transcendência quando incorruptíveis estaremos completamente santos separados puros perfeitos com o Senhor por toda a eternidade. ainda no versículo 53 Por que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Oh que dia maravilhoso meus queridos quando a morte será completamente banida da experiência humana e graças a Deus porque em Cristo Jesus nós já temos a certeza da transcendência preservada protegida guardada reservada para cada um de nós Mas há ainda o quarto conceito que precisamos dominar para que entendamos completamente este assunto da transcendência humana Trata-se do conceito de quenoses que vem do grego quenou que significa esvaziar abrir mão tornar vazio alguma coisa esse conceito ele foi tirado de uma passagem bíblica que nós conhecemos bem e fala para nós sobre essa necessidade do auto esvaziamento portanto entenda que o conceito de quenoses ele também vai na contramão do conceito de apoteose porque na apoteose o ser humano tenta pelo seu próprio esforço alcançar a divinização só que o conceito de quenoses esse conceito ele é justamente o contrário somente alcançaremos a nossa transcendência quando nos esvaziamos da nossa própria carnalidade da nossa própria forma de enxergar a vida com os nossos conceitos humanos vamos observar o exemplo que Cristo deixou para cada um de nós esta é a passagem de Filipenses capítulo 2 do versículo 4 ao versículo 11 que diz o seguinte não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros aqui Paulo se refere a essa busca da vida em comum e de estarmos nos distanciando do egoísmo no versículo 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens observe o destaque dessa pequena frase aqui esvaziou-se a si mesmo aqui aparece o verbo grego keno onde vem o conceito de kenosis Cristo esvaziou-se a si mesmo isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus em momento algum isso aconteceu em momento algum Cristo esteve diminuindo a sua natureza divina pelo contrário ele apenas somou a natureza divina a também a natureza humana quando ele tomou a forma humana portanto Cristo adquiriu duas naturezas a natureza divina que ele já tinha desde a eternidade e também a natureza humana que ele assumiu quando esteve encarnando aqui na terra e o texto continua no versículo 8 e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente ele deu nome que é sobre todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai que passagem maravilhosa até o versículo 7 nós percebemos o fato de Cristo estar assumindo a forma humana sendo ele Deus no versículo 8 nós vemos que Cristo se humilhou alcançando os estágios mais baixos de subserviência humana isso é uma prova uma amostra do seu auto esvaziamento ele já se esvaziou quando decidiu tomar a forma humana quando efetivamente tomou essa forma humana para nos salvar e depois que ele morre começa o seu processo do que a teologia cristã chama de o processo da exaltação de Cristo quando Cristo ressuscita de entre os mortos acende aos céus e hoje ele já está à destra de Deus Pai julgando todo o mundo reinando sobre a igreja que é o seu povo particular aqui na terra é interessante que esse texto de Filipenses diz que como resultado do seu trabalho Cristo recebeu o nome que é sobre todo nome se você for observar em Isaías 45 você verá que Deus é ciumento quanto ao próprio nome Deus não divide a sua glória com ninguém com nenhuma criatura com nenhum ser seja humano seja animal com nenhum ser vivo sobre a face da terra ou sobre o universo então sobre Jesus Cristo todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor e tudo isso redundará em glória para o próprio Deus Pai que mistério extraordinário que é esse aquele que se auto esvaziou alcançou a transcendência da sua natureza humana portanto como Deus e como homem Jesus Cristo é o nosso novo representante federal conforme a teologia diz antes o nosso representante federal era Adão quando ele peca toda a humanidade sofre as consequências do pecado original de Adão e Eva mas agora em Cristo nós temos a certeza de que nós receberemos a transcendência dada por Deus não é obra do nosso próprio esforço mas é um presente que Deus nos dá é graça é graça que nós nem sequer merecemos mas Cristo mereceu e nos dá gratuitamente esse grande presente da transcendência da nossa própria natureza pecaminosa observe agora o que diz em 1 Pedro capítulo 1 de 18 a 23 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós e o texto continua veja como está no versículo 21 que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente glória a Deus nós fomos regenerados para uma nova natureza para uma nova realidade a realidade transcendente que nos foi prometida pela palavra do Senhor como nós começamos lendo mas agora vamos ampliar o que o texto diz em 2 Coríntios capítulo 5 de 17 a 21 que diz o seguinte e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e se que se fizeram novas ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus que maravilha queridos Deus que não conhece pecado ele fez o Senhor Jesus Cristo como pecado como se ele fosse pecador recebendo sobre si mesmo toda a carga do juízo dos pecados que pensam podemos contar com a graça oferecida por Cristo a todo aquele que crê no seu nome a todo aquele que faz parte do seu corpo observe ainda meu querido minha querida o que diz em Galatas 3 versículos 13 e 14 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido sim Cristo foi feito maldição em nosso lugar inclusive nós os gentios nós que não somos judeus também somos alvos dessa benção porque a benção é estendida para todas as nações da terra e portanto nós fomos resgatados dessa maldição da lei porque Cristo nos reconciliou com o Pai e de inimigos de Deus passamos a ser considerados como amigos do Senhor portanto jamais se esqueça meu irmão e minha irmã que a ressurreição de Cristo garante a nossa própria transcendência ao ressurgir dos mortos Cristo o faz também em sua capacidade e representação de ser as primícias dentre aqueles que dormiram como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20 ele é a primícia ele é o principal daqueles que dormiram daqueles que morreram porque em Cristo nós alcançamos a nossa própria ressurreição tanto a ressurreição física no futuro quanto também a nossa própria ressurreição espiritual que é a regeneração o novo nascimento então consequentemente nós podemos ter a certeza de que somos ressuscitados com Cristo confira em Romanos capítulo 6 versículo 4 e Colossenses capítulo 3 versículo 1 essa condição de ressuscitados com Cristo nos faz acertar com ele nos lugares celestiais conforme você pode ver em Efésios capítulo 2 versículo 6 a segunda consequência dessa bênção é que Cristo é a nossa vida conforme você pode ver em João 11 versículos 25 e 26 Filipenses capítulo 1 versículo 21 e Colossenses capítulo 3 versículo 4 e ainda adoravante viveremos para ele conforme você pode ver em Colossenses capítulo 3 versículo 1 e segunda aos Coríntios capítulo 5 versículo 15 então vivendo agora sob o reinado do ressurreto filho de Davi confira em Romanos capítulo 1 versículos 13 e 4 cabe a cada um de nós tributar a ele a obediência que vem pela fé confira em Romanos capítulo 1 versículo 5 A terceira consequência dessa bênção é que o crente ingressa em uma nova criação Romanos capítulo 6 versículos 4 e 5 segunda aos Coríntios 4 versículo 6 e capítulo 5 versículo 17 O crente então ingressa nessa nova criação mediante o seu renascimento por causa da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos confira em 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 A quarta consequência dessa bênção Em seu próprio corpo espiritual o cristão portará a imagem do homem celestial confira em 1 Coríntios capítulo 15 de 44 a 49 Então como homem celestial o cristão recebe a própria justificação como assegurada pelo Cristo ressurreto e vivo Confira em Romanos capítulo 5 versículos 9 e 10 Muito bem chegamos ao final do nosso estudo e eu realmente espero que você tenha compreendido todos os conceitos apresentados pela palavra de Deus e que vimos aqui Caso você esteja me assistindo no meu canal do Youtube assine o canal clique no sininho para que você possa receber novos estudos bíblicos profundos como esse que você acabou de assistir e se você realmente gostou desse material compartilhe com seus amigos e deixe o seu like eu estou empenhado a fazer esse meu canal do Youtube crescer para que muito mais pessoas possam ter acesso a estudos bíblicos de qualidade que eu coloco aqui todas as semanas caso você esteja me ouvindo no podcast em seu agregador preferido assine o meu podcast e receba todos os episódios para que você possa ouvir e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus ah e não esqueça eu tenho grupo no telegram exegese e exposição que você pode participar gratuitamente há também dois cursos de minha autoria à sua disposição na plataforma e o de mim esses cursos são gratuitos e você ainda recebe no final um certificado de conclusão olha que bênção né você pode inclusive apresentar em algum curso que você faz para alcançar mais horas de estudo em seus créditos acadêmicos eu não posso esquecer de deixar meu último convite para você conheça o curso introdução à exegese bíblica onde você estudará a bíblia com profundidade usando o método aplicado pelos profissionais pelos exegetas de todo o mundo será uma bênção a sua visão da palavra de Deus jamais será a mesma colheça esse curso ele é mais barato do que você pode imaginar ele é 100% online e você ainda contará com a inserção no grupo especial de estudos sobre exegese bíblica no qual eu próprio posso tirar as suas dúvidas mentoreando você em cada passo do processo e também com as suas dúvidas especiais sobre a bíblia sobre exegese e sobre o que você precisar compreender você faz um pequeno pagamento uma única vez e terá acesso vitalício a todas as aulas e a minha mentoria que bênção né muito obrigado pela sua atenção até aqui por ter me acompanhado nesse estudo bíblico especial espero que ele tenha sido bênção para a sua vida que Deus abençoe seus estudos que ele alargue as suas tentas paz e bênção sobre a sua vida o que Deus abençoe o que Deus abençoe